Então pessoal, estou indo para Orlando, fim de semana prolongado, vou dar uma volta por lá, nunca fui para a Flórida, estou planificando ir na NASA, esse é um dos principais objetivos, um dos principais interesses, ir para a NASA. O parque eu não tenho muita vontade, mas vamos ver, vamos ver no final, estão indo para a Holanda agora, saindo de Montreal, vamos lá, ver se em Orlando vale a pena ou não, Flórida, restaurante brasileiro vai ter que rolar, Kaká, estamos chegando. Eu fui selecionado para passar para a segurança maior aqui no aeroporto, minha barba, meu nome, para a segurança, pistoria total, já estava atrasado, 20 anos para cá, vou usar o cliente do centro para cá, cheguei a gente em cima da hora, tem uma carta, que é essa carta aqui, carta Nexus, junto com o passaporte canadense, tem um acesso mais rápido no aeroporto. Mas eu fiz tudo isso para nada, porque eu fui selecionado para passar para uma segurança maior aqui, olharam, abriram a mala, fizeram o baculejo aqui em mim, tinha tanto tempo que eu não levava um baculejo, a última vez foi no jogo Vila Nova e Goiás, que me pararam e fizeram um baculejo, então eu levei um baculejo aqui no aeroporto também. Então, uns quiosques, nesse quiosque você entra na sua formação, você coloca as digitais e você passa nos Estados Unidos, depois que você passa as digitais, você recebe um papel, você mostra o oficial de imigração e entra nos Estados Unidos. Se você tiver interesse de saber como é que funciona para ter essa carta Nexus, ou a Globo, ou entra, deixe sua mensagem no comentário. Mas quios sabem que essa carta é para quem é residente, residente canadense, pelo menos 3 anos ou 4 anos, se não me engano, ou cidadão canadense. Depois que você é cidadão canadense, você pode fazer o pedido, que são os americanos e os canadenses que vão decidir se você pode ter essa carta ou não. Quando eu vou para os Estados Unidos, a vantagem de ter essa carta é ter uma filha especial para quem tem essa carta, até para passar na segurança. Geralmente, nem no tênis eu preciso tirar, mas hoje eu tirei. É impressionante. Então, agora é comer, daqui 15, 20 minutos você tem que estar dentro do avião. Eu jantei, estou com fome e a América do Norte é isso, é comer besteira. Ou tinha salada cara, 12 dólares, ou um hambúrguer, 12 dólares. Agora o sanduichão, eu vou comer aqui, olha, cheeseburger, 12 dólares canadenses, mais ou menos 9 dólares americanos, com um copo d'água. Ali atrás é imigração canadense, eles chegam no Canadá de avião, por ali que passam. Quando a pessoa passa ali, é o controle de passaporte, verifica quem é turista, verifica se tem o visto, para quem precisa de visto, quem não precisa de visto, é verificado se está tudo ok para entrar no Canadá. O cidadão canadense pode usar o quiosque, você coloca o passaporte, preenche ali, responde as perguntas pelo computador mesmo, no quiosque, e depois vai ser um papel impresso, você mostra para o oficial de imigração, ele está liberado e entra no país. Meus pais, quando vêm para o Canadá, eles passam por ali, mostram o passaporte, as perguntas básicas e entram aqui no Canadá. Indo aqui para o avião, como sempre, o último. É mole, hein? Agora é por lá, cheguei, pegá-pou. Agora é por lá, cheguei, pegá-pou. Então, chegando em Orlando, eu nunca vi isso, estava passando ali no meio das nuvens, era muito trovão ali, só vinha os relâmpagos ali, passando no meio das nuvens, cheguei, pegá-pou. Estava escuro, ficava todo iluminado aqui do lado de fora, engraçado. Estava até um frio na barriga, quantidade de relâmpagos ali. Muito relâmpago ali no meio das nuvens. Acabei de chegar aqui em Orlando, no aeroporto, o aeroporto está vazio. O voo demorou uns 20 minutos a mais, porque estava tendo muito relâmpago. Foi até engraçado, passando no meio das nuvens, na verdade, estando de relâmpago. Então, já senti um calor diferente aqui, já está mais ou menos uns 30 graus. Me lembrou um pouco Goiânia, não tão próximo ainda, Goiânia faz muito mais calor. Mas é bom sentir esse calor de novo. Em Montreal, eu saí de lá, estava 20 graus hoje. Aluguei um carro, vou buscar o carro aqui no aeroporto. Daqui eu vou para o hotel, daqui a pouco mostro mais. Para pegar a mala aqui em Orlando, tem que pegar esse trem aqui, pequeno metrô, que vai do terminal ao outro para pegar a mala. Tem um hotel aqui no aeroporto de Orlando. É mole. Estou pegando o carro agora. Então, acabei de alugar o carro, aí eu posso pegar o carro que eu quiser, que está na zona 2. Vamos ver que carro que tem na zona 2. Eu pensei que ia pegar um Porsche aqui, mas esse aqui está na parte dos caras que tem a bala. Então, escolhi algumas opções aqui, Arelanta, Sonata. Acabei pegando esse Corolla. Foi o quê? 130 dólares de quinta-feira até segunda-feira cedo. Então, peguei esse Corolla aqui e vou com essa. Esse é o hotel. Valeu! Valeu! Então, chovendo aqui forte, chovendo forte, o clima está quente, mas a chuva está pegando. E aí E aí E aí Cheguei depois de 30, 40 minutos dirigindo, fiquei um pouco perdido, 2 pedágios, cada pedágio é um dólar e 50, o que eu acho ruim que nos Estados Unidos é isso, o pedágio, porque você está próximo da cidade, passa um pedágio alguns quilômetros, poucos quilômetros, tem outro pedágio, aí finalmente cheguei aqui no hotel, agora descansar, para aproveitar amanhã, mas muita chuva, o tempo está ruim, chuva forte, para, chuva forte, para, olha o relâmpago, está foda, até mais, agora descansar, quase uma da manhã, estou pregado, mas é isso, hora de dormir, até mais Orlando, será que valeu a pena vir para Orlando nessa chuva, vamos ver.